A família era uma grande fábrica aqui em Águeda, mas acabou porque, é claro, devido a crise e assim, mas era uma boa fábrica, ali na Murisca. Trabalhei aqui há 10 anos, eu e a minha patroa também, a minha mulher também cá trabalhou. É fameli. 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 Ela já não existe. O saco não é de mim! Quanto que não ventes? Peralho! Esse entorca a puta! Peralho! Pula de mim! Semente! 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 Fameli! 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 Fameli!